Olá, bem-vindos ao ateliê Eva Criativa e eu sou Eva Criativa, tá? E hoje nós vamos confeccionar esse lindo shortinho aqui no tamanho P, shortinho tela, tá? Tem esse aqui o branco e faz muito sucesso lá no Instagram, tá bom? Esse aqui você gasta super pouco, tá bom? Pra fazer, aqui eu gastei muito pouco, menos de um novelo de ânimo. Se você usar dois novelos, você faz três shortinhos, tá bom? Então, eu convido você a pegar sua linha, sua agulha e vim comigo, ok? E esta base branca tá aqui, vocês podem ver, estão com quatro marcadores, essa é a base P, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link com a videoaula ensinando você a fazer a base, tá? Essa base, ela foi feita com 270 correntinhas, tá? Essa é a base P. Detalhe, lembrando, essa aqui fica bem certo e no corpo da cliente. Se ela quiser mais folgadinha, você aumenta um pouquinho. Por isso, é importante tirar a medida, tá? Então, aqui, nós vamos fazer um short desse aqui, tá? Eu estou usando a linha Camila Fashion em duas pontas, ou você pode usar a Clé em duas pontas, ou a Anne em uma ponta só, que vai dar esse mesmo tanto de carreirinhas, tá? Vai dar esse mesmo tamanho. Olha só, aqui, nós temos um total de 90 pontos altos. A metade de 90 é 45. Então, detalhe, eu comecei aqui. Olha só, deixa eu mostrar como a gente faz. A metade de 90, eu vou colocar aqui no meio, tá? Então, agora eu vou conferir com vocês, só pra vocês verem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 45. Aqui, 45 deu no pontinho aqui, tá bom? Agora, tem que dar 45 aqui desse lado. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 45, tá bom? Então, se tem 45, esse aqui tem que ficar depois do, esse aqui é o 45, né? Ficar no espaço. Entendeu? Agora, ó, tem 45 pontos do lado de lá e 45 do lado daqui. Então, se tem 45 aqui, a metade de 45 é 22. Tá, tá? 22 com 22 dá 44. Detalhe, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Só que, detalhe, é 22. Só que, detalhe, é 22. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Eu coloquei o meu marcador, ficou 22 aqui, porque são 45, tá? Então, ficou 22 pontos altos desse lado, 22 desses aqui e o que dá um total de 44, mas é 45. Então, o 45 tá aqui. Porque nós vamos colocar a nossa linha aqui, tá? Aqui. E nós vamos começar a fazer aqui a parte do gancho, aqui. Se desse número par, a gente iria colocar no meio, aqui. Tá bom? Então, como deu aqui, a gente vai fazer o gancho aqui em cima desse ponto aqui, ok? Então, aqui, nós começamos aqui, tá? Amarrei o fio e nós vamos fazer... Cinco correntinhas, né? Três é um ponto alto e duas de separação, certo? Vamos fazer aqui... É normal... Até chegar... Aqui. Quando chegar aqui no meio, onde está esse outro marcador, eu volto com vocês. Olha só. Comecei aqui e vim até aqui. Aqui é o meio, lembra? Aqui, ó. Tá com o marcador. Então, aqui, eu fiz o penúltimo ponto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Só que agora, eu vou fazer duas correntinhas e fazer um outro ponto alto aqui dentro, deste mesmo ponto alto. E vou fazer duas correntinhas e vou voltar seguindo normalmente aqui. Tá? Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Aqui. Até chegar... Vamos seguir aqui fazendo até chegar... Pula esse marcador aqui, até chegar nesse outro marcador. Que vai ser o meio do short, o fundo do short, ok? Olha só. Comecei aqui. Aqui, eu fiz um V, bem no meio, onde estava marcado para ser a cava do short. Agora, aqui, chegamos no outro lado da cava. Vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui onde está o marcador? Nesse ponto onde está o marcador, nós vamos fazer um V. É um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto, tá? E vamos fazer duas correntinhas e vamos seguir aqui, tá? Agora, vamos fazer assim até terminar a carreira. E eu vou começar a próxima e quando chegar aqui na cava, eu vou... É, no gancho, eu vou mostrar para vocês. Olha só aqui. Gente, está muito sol. Gente, meu estúdio está em obras. E eu tenho que me virar nos 30 por aqui, tá bom? Olha só. Então, aqui, eu terminei a primeira carreira, tá? Comecei a segunda. Na primeira, fizemos um leque. Agora, quando chegamos aqui no leque, já é um V. Agora, chegamos aqui um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas e dentro do V, vamos fazer um outro V, tá bom? Sempre que nós chegarmos no V, agora nós vamos fazer um outro V, duas correntinhas, tá? Que é para fazer o gancho do short, tá bom? Sempre dentro do V, tanto da frente quanto atrás, nós vamos fazer um V, tá? Hoje o sol, tá? A chuva deu um tempo, gente. Então, nós vamos fazer assim por sete carreiras, ok? E quando nós terminarmos a sétima carreira, fazendo sempre o aumento aqui no V, tá? Na frente e na costa, nós cortamos a linha, nós voltamos para fazer aqui o fundo do short, beleza? Aqui, eu já adiantei a parte do gancho, como eu falei para vocês, sete carreiras, tá bom? Aqui, de aumento. Cortei o fio, agora nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos emendar o fundo, tá? Então, aqui eu fiz uma laçada na minha linha, tá? E eu vou vir aqui, aqui, tá vendo? Esse ponto V no meio, e eu vou pegar aqui no primeiro ponto, e eu vou fazer três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, certo? Duas correntes de separação, e eu não vou fazer aqui dentro, eu vou vir nesse outro ponto alto aqui, do ponto V, certo? Agora, eu vou fazer três correntinhas, vou virar o trabalho, vou fazer mais duas de separação, e vou pegar na terceira correntinha aqui, tá? Terceira correntinha, e eu vou fazer um ponto alto, vou fazer três correntinhas, desvirar o trabalho, vou fazer duas de separação, e vou vir aqui na terceira correntinha, tá? E fazer outro, vou ficar com, vamos fazer cinco bloquinhos de dois pontos altos, tá bom? Um, dois, três, agora eu vou virar, vou fazer duas correntinhas de separação, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas, virar o trabalho, fazer duas de separação, e na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. Agora, já deu o total de cinco, tá? Aqui no fundo. Eu vou pegar aqui, tá vendo aqui, tem os dois pontos, tá do lado direito mesmo, os dois pontos, aqui que é o ponto V, da parte de trás, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, não vou fazer nesse, porque meu ponto tá assim, ó, eu vou fazer no segundo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e eu preguei. Eu posso fazer aqui, trabalhar essa perna aqui todinha, e cortar o fio, e na próxima, é começar aqui, e prender aqui, e trabalhar essa outra perna. Mas eu também posso fazer o seguinte, vou virar aqui, tá vendo a peça, vou trabalhar aqui. Eu vou pegar aqui, na correntinha do meio do leque, tá vendo aqui, e eu vou pegar na outra correntinha aqui, tá vendo? E eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, pra emendar. Na próxima correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. São duas correntinhas, não é? Aqui, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro do ponto. Aqui, e na minha terceira correntinha. Aqui, olha aí. Eu emendei, tá bom? Aqui. Aqui, no ponto V, com o ponto V aqui, que nós começamos, ó. Ponto V aqui, onde nós começamos, e aqui o ponto V, onde nós prendemos. Agora, eu não vou cortar o fio. O que é que eu vou fazer? Eu vou levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer duas de separação. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou vir no próximo ponto alto. E assim, eu vou fazer essa carreira toda com ponto tela, novamente, tá? Agora, nós vamos trabalhar uma perna e depois a outra perna, ok? Vamos fazer assim. Eu faço um biquinho de nada, mas você escolhe um bico do seu gosto, tá bom? Esse eu gostei, por quê? Porque ele ficou bem prático, fica bem curtinho, do jeito que as mocinhas gostam, tá? Mas se a pessoa é mais reservada, você pode fazer um bico maior, aumentar umas duas carreirinhas, tá? Isso vai muito da cliente. Esse é um modelo que eu estou apresentando, mas você pode fazer o que você quiser, tá bom? Aqui, nós começamos aqui, tá? Nós começamos aqui a carreira de ponto tela, depois que nós prendemos aqui. Agora, nós vamos pegar... E aqui onde nós iniciamos, nesse ponto alto, nós vamos fazer... Um ponto alto, duas correntinhas, vamos vir aqui nesse ponto alto, deitado, e vamos fazer um ponto alto, tá? Duas correntinhas de separação, no próximo, nós vamos fazer da mesma forma. Duas correntinhas de separação, no próximo, nós vamos, opa, vamos colocar... Duas correntinhas de separação, no próximo, que é o último aqui do fundo, vamos fazer outro ponto alto, vamos fazer duas correntinhas de separação, E aqui, nós vamos vir na terceira correntinha, e nós vamos fechar com ponto baixíssimo, certo? Então, está aqui fechado o nosso fundo. Essa é a primeira perna. Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular esse ponto alto, eu vou vir aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular esse espaço aqui, o ponto, e esse espaço, e vou vir no próximo ponto. É uma, um ponto no meio, outro no ponto, pra dar certo. Cinco correntinhas. Aí, eu vou pular esse ponto alto, eu vou vir aqui no meio, pra dar certinho, tá bom? Vou fazer cinco correntinhas, vou pular o ponto alto, o espaço, e vou vir no próximo ponto alto, e vou... Não, 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 vou fazer um ponto baixo, tá? É, cinco correntinhas, tá? Vou vir aqui no espaço, no segundo espaço, ó. Quatro, cinco. Vou vir aqui no ponto alto. Deixa eu ver, explicar. Não é um ponto alto, ai meu Deus. Um ponto baixo. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui, cinco correntinhas, eu pulo um espaço, e o ponto alto, e venho no espaço seguinte, e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, pulo ponto alto, e um espaço, e vou colocar no próximo ponto alto. Aí, eu vou sempre colocar uma no segundo espaço, e uma no segundo ponto. Sempre assim, que é pra dar certo, tá? Pra não ficar muito embabado, tá bom? Se eu colocar, se eu pular dois espaços, não vai, não vai prestar. Então, eu pulo um espaço e um ponto alto, e coloco no, no, no ponto, no meio do ponto. E, aqui, o seguinte, eu já pulo um ponto alto, e o espaço, e vou colocar no próximo ponto. E assim, eu vou fazendo, ó. Até chegar aqui, aí, eu volto com vocês. Gente, eu silencio, por causa da, do barulho aqui. Olha só. Então, eu fui fazendo, ó. Cinco correntinhas, no meio, no espaço seguinte, um ponto baixo. Cinco correntinhas, no ponto, você pula um ponto, no ponto seguinte, um ponto baixo. E, assim, eu fui fazendo até chegar aqui. Só que, quando chegou aqui, não deu certo, assim. Teria que ser aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer aqui, tá vendo aqui, onde, na terceira correntinha? Eu vou fazer um ponto alto. E, logo, pego uma laçada, e aqui, eu vou fazer outro ponto alto, e vou fazer três correntinhas, e um picô. Vamos começar, já, o bico, tá? Aqui, mais um ponto alto, três correntinhas, e um picô. Outro ponto alto, são quatro picô, tá bom? Quatro picô. Já tem três. Agora, é o quarto picô. E, sem nenhuma correntinha, eu vou vir aqui no espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou no próximo espaço, vou fazer, novamente, quatro pontos, cinco pontos altos, separado por quatro picô. Um ponto alto, um picô. Mais um ponto alto, três correntinhas, e um picô. Mais um ponto alto, três correntinhas, e um picô. Mais um ponto alto, já é o quinto ponto alto, o quarto ponto alto. Agora, eu vou fazer o quarto picô. E vou fazer um ponto alto, tá? E vou vir aqui no próximo espaço, tá? Faço um ponto baixo. E vou fazer assim, por todo, todo o espaço aqui, tá bom? Ele vai ficar muito legal, esse biquinho, tá bom? Então, eu gosto muito. Então, para o vídeo não ficar longo, vocês entenderam, né? São cinco pontos altos, separado por quatro picô. Sem nenhuma correntinha de separação, no próximo espaço, coloca um ponto baixo, tá? E nós vamos fazer assim, todinho, e vai ficar assim. Olha aqui, tá vendo? Veja como ficou bonito. Olha aqui o fundo, tá vendo? Então, eu vou terminar, e eu vou vir começar outra carreira. Eu sei que vocês são inteligentes, mas eu vou começar a outra carreira, a outra perna com vocês, tá bom? Então, já terminei esse lado aqui. Ficou bem bonitinho, tá vendo? Agora, vou fazer esse outro lado aqui. Vai ficar um total de três carreiras de ponto tela no fundo, tá? Então, é a mesma coisa. Eu comecei aqui, e nós vamos chegar aqui na outra ponta, no ponto V. A gente vai fazer outro ponto alto. Duas correntinhas de separação, e vamos fazer uma carreira de ponto tela. Vamos depois fazer a carreirinha de laçadinha ali, pra gente colocar o nosso bico, tá bom? Então, eu vou terminar o meu, meu sócio branco, e vai ficar exatamente igual a esse aqui. Olha aqui. Exatamente igual a esse aqui. Olha o fundo, tá? Eu já bati foto na manequim, ficou perfeito, tá? Esse coube no bumbum da manequim, quadril direitinho, o gancho ficou perfeito, a cintura ficou lá em cima, amarrando bem bonitinho na cintura. Então, é exatamente assim, tá? Olha aqui. Ele fica assim, tá? Esse é o tamanho P. Cadê o outro que eu tô fazendo? Ele vai ficar exatamente assim, também. Aqui, ó. Esse branco, tá? Levanta aí um pouco mais a câmera pra vocês verem. Tá vendo aqui? Olha, o branco vai ficar assim, igual ao roxo com branco. Olha aqui. Esse é o tamanho P, tá bom? Aqui, falta fazer. Eu tô fazendo a outra ponta, tá? Então, esse foi o shortinho. Short.tela. Sensação do verão, tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Você pode também me procurar no Instagram, a Eva Muito Criativa. Deixa uma mensagem lá no direct, ok? Siga, sigam meus trabalhos lá no Instagram também. E aqui, se você puder apoiar o meu canal, tá bom? Eu te agradeço, ok? Beijão da Eva Criativa. E aí, se você puder apoiar o meu canal, tá bom?